A minha alma tá armada e apontada para a cara dos seus As vezes eu falo com a vida, as vezes ela quem diz Qual a paz que eu quero consertar pra tentar ser feliz? As vezes eu falo com a vida, as vezes ela quem diz Qual a paz que eu quero consertar pra tentar ser feliz? Se distração, eu falo com a vida, as vezes ela quem diz Se distração, eu falo com a vida, a maneira que eu quero conquistar Fim de mim, eu tenho que sentir bem Basta me trazer a luz pra ser você que está nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faço um filho comigo Mas não me deixe sentar no controle do dia de domingo Procurando uma mais droga, já não quero ouvir nesse vídeo Boa atitude, é pela paz que eu não quero seguir, é que me diga É pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir, é que me diga E a pontada da pontada Minha alma tá armada e apontada para a cara do meu ser Minha alma tá armada e apontada para a cara do meu ser Legenda por Sônia Ruberti